Ai, a solidão vai acabar comigo Ai, eu já nem sei o que faço e o que digo Vivendo na esperança de encontrar Um dia um amor sem sofrimento Vivendo para o sonho de esperar Alguém que põe a fim ao meu tormento Eu quero qualquer coisa verdadeira Um amor, uma saudade, uma lágrima, um amigo Ai, a solidão vai acabar comigo Ai, eu já nem sei o que faço e o que faço e o que faço Eu já nem sei o que faço e o que faço e o que faço e o que faço Ai, a solidão vai acabar comigo Vivendo na esperança de encontrar Um dia um amor sem sofrimento Vivendo para o sonho de esperar Alguém que põe a fim ao meu tormento Eu quero qualquer coisa verdadeira Um amor, uma saudade, uma lágrima, um amigo Ai, a solidão vai acabar comigo Be good Amém.